Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 3, 2, 1, olhos abertos. Porra, mano. A música é boa, né? A música é boa. A música é boa. Só que o show é de hipnose, olha. Leia ali, olha. Não é de dança. É show de hipnose, não é de dança. Eu subi no palco e eu quis aparecer. Então não pode. Senta aqui. Deu uma bela atrapalhada aí, sério. Atrapalhou bem, viu? Atrapalhou. Porra, velho. Show de hipnose, não é de dança. Que absurdo, meu. Porque é normal. Às vezes a gente fica falando as coisas aqui e as pessoas querem dançar, mas é proibido dançar. Não pode dançar. Porque a gente fala pra dançar e não pode dançar. 3, 2, 1, olhos abertos. Porra, irmão. Porra, irmão. Complica, né? Atrapalhou, velho. Você veio com quem aqui? Vim com o pessoal aqui. Tem alguém aqui? Ele veio com a gente também. Também, né? Então você vai ficar de castigo lá. Vai lá, irmão. Você não pode ficar aqui, velho. Atrapalhou bem. Pega a sua blusa. Isso. Lá. Valeu, obrigado. Não, porque complica aí. Não, não pode. Não, não atrapalha. É um absurdo, né? É, normalmente a gente tá fazendo show. Opa. O que aconteceu? Acho que ela me beliscou. Não, belisquei. Foi isso. Ela estava falando comigo. Você me beliscou. Não, eu tô com a mão aqui. Não, belisquei. Segunda vez que te beliscam, né? Ela só dá risada. É um absurdo, né? Beliscar assim no show. Você conhece ela? Não. Mas aí trocamos, trocamos. Por que ela tá beliscando? Porque era aquela moça ali. Então, eu achei que era ela. Agora eu acho que foi ela. Eu tava falando com ela e eu senti. Tá bom. Vamos ver se não beliscam mais. O quê? É complicado, né, Jorge? Porque... É, não pode mesmo, né? Por que caraca? Põe pra frente aqui, ó. Senta ali, ó. Vai. Senta. Não, senta lá pra não ter problema. Senta ali, ó. Senta ali pra não ter problema aqui, ó. Cadê seu marido? Vai lá, volta lá. Vai lá. Senta do lado do seu marido lá. Vai lá. Porque seu marido não vai te beliscar no meio do show, né? Cadê seu marido? Ali. Ele não iria te beliscar no meio do show, né? Vem cá. Vai lá, então. Vai lá, então. É isso. Não, é... Tranquilo, maridão. Senta aí. Tá botando aí. Pode filmar à vontade. Tranquilo. Vai lá. Isso, que absurdo, né? Jorge, o que você acha disso? Não é Jorge, mano. O nome não é Jorge. Ô, que se... Ô, Sani. Desculpa, é muita gente. Pô, você foi nisso? Pera aí, velho. Vai, Sani, espera aí, velho. Foi a força do hábito. Vamos ver aqui, só o... É normal, a gente às vezes tá fazendo show... E nem foi forte. Só foi uma subiuzinha, só. O que aconteceu, Rodrigo? Foi complicado, velho. Não cheirou. Amor, isso aí. Cara, você é muito cheiroso, mano. Vai falar. Pera aí. Pera aí. Não é bom? Bom pra cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Vai, continua aí. Eu não tô entendendo. Vamos lá. Agora vai. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos dançar. Vamos lá. Papai, velho. Ah, não acredito. 3, 2, 1, olhos abertos. Mano. Complicado, hein? Mano, pera, sério. Você tava de castigo ali, ó. Por que que você veio pra cá, cara? Não sei. Vem sozinho, assim. Sozinho? Então, é culpa de quem? Do DJ? Acho que é. Fala pra ele, então. Não toca mais essa música, não, hein? Porra. Senta aí. Que isso? Que? O que aconteceu aí? Você tá beliscando ela? A ele. Volta aqui, vem cá. Porque não dá nem pra ficar do lado do mar. É um absurdo isso. É um absurdo isso. Que isso. Que absurdo.